Olá, empreendedor e empreendedora! Você sabia que a falta de dinheiro e problemas gerenciais são as principais causas das dificuldades de muitos gestores e empresários? Você já parou para pensar no principal desafio da sua empresa atualmente? Será que tem algo a ver com a gestão financeira? Esse será o tema da nossa aula. Vamos falar dos principais conceitos necessários para elaborar relatórios gerenciais, financeiros, fazer cálculos de custos e projeção do preço de vendas. Para começar, eu vou falar dos custos e formação do preço de venda. Como você determina os custos e os preços de venda dos seus produtos ou serviços? Você já ouviu falar que existem passos a serem seguidos para calcular o custo e o preço de venda? Os custos de uma empresa são a soma dos valores utilizados na produção de um produto, como matéria-prima e mão de obra, no caso das indústrias, ou então os recursos utilizados para aquisição e colocação do produto, no caso de comércio ou serviço. Eles podem ser classificados como fixos ou variáveis. Os fixos são os que permanecem constantes, como os salários, aluguéis, água e serviço de manutenção. Já os variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção ou venda. Ou seja, quanto maior o volume de vendas, maior será a soma dos custos variáveis. Outro ponto importante que deve ser calculado é a depreciação. A depreciação corresponde à perda de valor sofrida por máquinas, edifícios, veículos, entre outros, com o decorrer do tempo e em função de seu uso. Para calcular a depreciação, você precisa seguir quatro passos. Avaliar o bem a preço de mercado, estimar a vida útil desse bem em meses, ou seja, por quanto tempo ele será utilizado, estimar um valor residual, ou seja, quanto ele valerá no fim da vida útil, calcular o valor a depreciar, deduzindo o valor residual do valor do bem e dividindo o valor a depreciar pela vida útil do bem em meses. Agora vamos falar do preço de venda. Como você costuma calcular o preço de venda dos seus produtos ou serviços? O preço de venda de um produto ou serviço é o resultado da composição de diversos custos da empresa, fixos e variáveis, adicionados ao lucro pretendido ou que o mercado suporta. Para determinar o preço de venda, é essencial ter informações corretas com relação a dados históricos de custos. Além disso, são importantes os dados dos custos atuais e a previsão de faturamento. A determinação do preço de venda é feita de uma forma diferente nas indústrias, comércio e prestação de serviços. Na indústria, por exemplo, deve-se determinar a quantidade de matéria-prima e de outros materiais utilizados para produzir uma peça ou lote. Além disso, temos de pensar no número de horas de mão de obra necessário para produzir uma peça ou lote, calculando o custo periodicamente e estando atento às alterações nos componentes ou na produtividade. Depois de determinar o custo do produto, precisamos definir o preço de venda. Isso pode ser feito determinando a margem de lucro desejada para o produto e os custos que incidem diretamente sobre as vendas, como comissões pagas aos vendedores ou representantes. Já no comércio, para calcular o preço de venda, devemos determinar o custo das mercadorias compradas a partir das notas fiscais de compra. Também temos que verificar a venda média mensal da empresa, levantar os custos fixos e acompanhá-los mensalmente e dividi-los em função da venda média mensal ou de outro critério de mensuração. No comércio, assim como na indústria e nos serviços, a determinação do preço de venda é influenciada pela margem de lucro desejada para a mercadoria. Também devemos considerar os custos variáveis, por exemplo, impostos sobre as vendas. Além disso, é necessário levantar e acompanhar os custos fixos mensalmente, encontrando o melhor critério de divisão para esses custos fixos em relação aos serviços prestados. Já para calcular o custo dos serviços, deve-se levantar os custos fixos e acompanhá-los mensalmente. Nessa área, trabalha-se com o preço de venda por hora. Para determinar esse preço, temos de pensar na margem de lucro desejada para o serviço e nos custos que incidem diretamente sobre as vendas, por exemplo, percentual do cartão de crédito cobrado pela administradora. Na verdade, essa é uma explicação breve sobre como calcular o preço de venda, mas vale a pena se aprofundar no assunto para garantir que a sua empresa não tenha problemas com a gestão financeira. Algo que merece atenção especial é o preço de venda a prazo. Nesse preço, a empresa precisa adicionar o custo financeiro, cobrado como juros e ou multa, sobre o preço inicial do produto. O SEBRAE recomenda que os juros e multas cobrados na venda a prazo não excedam, respectivamente, 1% e 2% do valor da venda. Mas, cabe ao empresário avaliar seu perfil de vendas e estudar uma forma de repassar ao preço esse financiamento feito ao consumidor, concedendo um possível desconto para o pagamento à vista. Mas e os resultados da sua empresa? Você tem alguma forma de medir a eficiência do seu empreendimento? Já ouviu falar dos indicadores de resultados? Desses indicadores, os mais usados são a lucratividade, que é medida ao compararmos percentualmente o lucro obtido com as vendas realizadas, e a rentabilidade, que se mede ao comparar percentualmente o lucro obtido com o investimento realizado. Você pode usar também outros tipos de indicadores conforme a sua necessidade, como percentual de lucro líquido, taxa de inadimplência, entre outros. Mas agora, falando dos problemas de desequilíbrio financeiro, será que a sua empresa já passou por algum desses? Insuficiência crônica de caixa, captação sistemática de recursos por meio de empréstimo, sensação de esforço desmedido, sensação de quebra repentina? Esses problemas têm diferentes causas e consequências, mas, no geral, podem ser aliviados ou até eliminados com medidas de saneamento financeiro. Essas medidas podem ser, por exemplo, aumento de capital próprio por meio de reinvestimento dos lucros, redução do ritmo das atividades operacionais, concentração dos custos e das despesas operacionais. O planejamento e controle financeiro também tem um papel importante para chegar ao equilíbrio financeiro e é dele que vamos falar agora. Para que você tenha uma visão da situação financeira da sua empresa, é necessário utilizar alguns controles básicos, dentre os quais são destacados controle de caixa, controle de bancos, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e administração de compras e estoques. Então, como você faz a administração financeira da sua empresa? Você já utilizou ou utiliza constantemente algum desses recursos que eu falei? Vamos agora falar um pouco de cada um deles. Se você não utiliza, preste bastante atenção. Pode ser que você encontre o controle que falta para o equilíbrio financeiro da sua empresa. O controle de caixa serve para registrar o movimento de entradas e saídas de dinheiro na empresa. Ele fornece dados para controlar e analisar o movimento de dinheiro da empresa, acertar o caixa contábil, calcular os custos, controlar e analisar as despesas, elaborar o fluxo de caixa. Já o controle de banco serve para registrar as entradas e saídas de dinheiro na conta bancária da empresa. Com isso, você consegue controlar o saldo atual. O próximo controle você já deve ter ouvido falar, né? É o contas a receber. Ele permite que você esteja sempre informado sobre o montante de valor a receber, as contas vencidas e a vencer, os clientes que pagam em dia, a programação de suas cobranças e fornece dados para a elaboração do fluxo de caixa. Pagar não é tão bom quanto receber, né? Mas o contas a pagar é um controle financeiro muito importante para a administração das finanças. Com ele, você está sempre sabendo do vencimento de compromissos, as prioridades de pagamento. Em caso de dificuldade financeira, o montante dos valores a pagar. E ele também fornece dados para a elaboração do fluxo de caixa. O próprio fluxo de caixa também é um controle financeiro. Com ele, você pode projetar as prováveis entradas e saídas em dinheiro. E, além disso, você consegue saber se vai faltar ou sobrar dinheiro e, assim, é possível tomar decisões corretas e em tempo. Agora, por último, vamos falar da administração de compras e estoques. Para fazer as compras necessárias para a sua empresa, dentro da qualidade especificada e dentro do prazo, é necessário considerar alguns aspectos como Pesquisar, comparar e negociar os preços. Conhecer as exigências de qualidade dos seus clientes. Negociar prazos de pagamentos. Selecionar fornecedores. A administração de estoques ajuda a garantir um fluxo contínuo e uniforme na produção e nas vendas da empresa. Para esse fluxo ser assegurado, a empresa tem que ter a quantidade certa de material, material de qualidade aceitável, disponibilidade do material no momento oportuno e no lugar conveniente. E essa foi a aula sobre gestão financeira. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo. E não esqueça de aprofundar seus conhecimentos sobre a gestão financeira para buscar equilíbrio nas finanças da sua empresa e ter bons rendimentos. Conte sempre com o Sebrae. Até!